O número real de mortes por coronavírus no Brasil é maior que o número oficial. Você está se informando pela TV Coyote. Lembre de inscrever-se no canal, clicando em inscrever-se aqui embaixo pra ficar sempre muito bem informado. E a gente não para de ver matérias nos grandes jornais e nos canais de televisão com relatos de famílias que dizem que um familiar morreu de coronavírus e que não está registrado oficialmente. Relatos de funerárias particulares que indicam um grande aumento na demanda e também dados sobre o aumento no número de internações hospitalares por problemas respiratórios de casos não confirmados do novo coronavírus. Essas matérias todas, gente, elas criam a impressão pra população de que existe um número de mortos maior do que o que está registrado oficialmente pelo Ministério da Saúde. E não é só uma impressão, isso é um fato. É um fato admitido pelo próprio Ministério em grande medida. O objetivo nesse vídeo é entender como isso está acontecendo, como uma pessoa pode morrer da Covid-19 e isso não está sendo divulgado, e entender em que magnitude isso está rolando, e se no resto do mundo também está tendo algo semelhante. Sempre bom lembrar no início do vídeo, siga sempre as recomendações da Organização Mundial da Saúde pra se prevenir da contaminação pelo novo coronavírus. Vamos lá então, gente. Primeiro, a gente tem que falar de falta de testes, tá? Não tem como tratar casos de subnotificação, que é quando a pessoa está contaminada e o governo não foi notificado, não está nos números do governo. Ou quando a pessoa morre e também não está registrada. Seria uma morte subnotificada. Não dá pra falar de subnotificação sem citar a escassez de testes. A gente não está testando todo mundo. Não está testando pra ver se a pessoa está ou não contaminada. E às vezes essa pessoa morre. A questão é a seguinte, existe uma falta de testes no mundo inteiro, tá? A demanda de todos os países do mundo é enorme e é quase inviável você atender na plenitude a curto prazo. Essa pandemia foi uma surpresa gigantesca. Se alguém contasse pra você que o ano de 2020 ia ter uma pandemia global que ia paralisar todo o planeta, você não ia acreditar no passado. Muito menos ia saber que a pandemia seria de uma nova cepa de um coronavírus. Ou seja, a indústria está mobilizada pra produzir o maior número de testes possível, mas é inviável. Os laboratórios que são responsáveis por processar os testes, eles estão completamente sobrecarregados também. Então a amostra é coletada, o teste está disponível, mas demora muito pra sair o resultado. Isso não só no Brasil, como em todo o planeta. O Ministério da Saúde, ele tinha distribuído até o dia 1º desse mês de abril, só 54 mil testes do tipo PCR, que é o tipo mais confiável. Ele é feito através de amostras de sangue. Ou seja, a política que vem sendo adotada com um número tão pequeno de 54 mil, é de você testar apenas pessoas que estão hospitalizadas em estado mais grave. Então a pessoa tem todos os sintomas do novo coronavírus, não vai ser testada, mesmo se for atrás de um hospital. Por quê? Não tem pra todo mundo. Você prioriza caso grave, porque isso é importante pra você poder encaminhar o tratamento, e também caso a pessoa morra, pra que você tenha essa estatística oficial. Isso vai mudar. Isso vai mudar porque o Ministério da Saúde tá aguardando a chegada aí de milhões de testes novos, só numa leva são 15 milhões, tá? Essa leva de 15 milhões é uma doação da Companhia Vale do Rio Doce. A saúde já começou a distribuir para os estados 500 mil desses testes. O resto vai sair durante o mês de abril. São testes rápidos, eles são com resultado divulgados em poucos minutos. Tem alguns problemas, né? Se ele dá positivo, quer dizer que a pessoa tá mesmo com a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Se ele dá negativo, pode ser que ela esteja mesmo assim. Existe falso negativo. Se sabe disso, é um problema, mas de qualquer forma ele traz uma segurança bem maior do que você simplesmente não testar. E outras levas que vão chegar no Brasil não têm esse defeito. Não dá nem pra chamar de defeito porque na compra isso já tá bem claro, né? Não é um erro da fabricante. Não, é a característica do teste, né? É a característica de um teste que tem o resultado saindo em pouco tempo. Bom, gente, com pouco teste, tem muita gente contaminada e a gente não sabe que essa pessoa tá contaminada. Essa pessoa pode morrer e a gente não sabe que ela morreu do novo coronavírus. Como que pode acontecer uma morte não notificada? Primeiro, o caso das mortes que realizaram a testagem, mas o resultado não saiu. A pessoa já foi enterrada e a família ainda não sabe se ela tava contaminada. Isso acontece porque os laboratórios estão sobrecarregados. O Ministério da Saúde não divulga, desde o dia 21 de março, o número de casos suspeitos. Então a gente não tem uma magnitude exata de quantos são os casos de pessoas que morreram com suspeita e estão aguardando a saída dos resultados. No Sudeste, por exemplo, esse número atualmente é de 305 exames de mortos à espera dos resultados. Isso considerando o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais, tirando o Espírito Santo que não divulgou esses números. Nesses estados somados a gente tem 233 mortes confirmadas. Ou seja, tem mais morto que não tem o resultado divulgado do que o número de mortes confirmadas. Outro motivo que pode levar à subnotificação das mortes, a não realização de autópsia. Esse é um dos mais delicados de todos, gente. Se um médico ou um hospital não atestam a morte de alguém, o procedimento padrão é você enviar o cadáver para o SVO, o Serviço de Verificação de Óbito. No SVO, o corpo da pessoa é examinada e você descobre quais razões ela morreu. Ele é enviado para o SVO sempre em casos de razões naturais desconhecidas de morte. O SVO costuma fazer autópsia para poder encontrar a causa. Só que, por recomendação da Organização Mundial da Saúde, as autópsias não estão sendo realizadas em mortes que podem estar ligadas ao novo coronavírus. Essa recomendação faz sentido. Ela se dá em decorrência de um período de 72 horas após o falecimento em que o corpo pode transmitir o vírus. Então é uma medida de segurança para você evitar que as pessoas que fazem as autópsias, por exemplo, sejam contaminadas. Isso está valendo no Brasil também. O Ministério da Saúde repassou essa recomendação para os estados. Em São Paulo, por exemplo, você tem um decreto publicado no dia 20 de março que determina que não é para fazer autópsia em caso de suspeitas de coronavírus. Na prática, você não faz em todos os casos quase em que você tem morte por problemas respiratórios. Bom, você não faz autópsia. Como que o SVO, então, vai autenticar a causa da morte e, possivelmente, colocar a causa da morte como a Covid-19? Aí que está o problema. O Serviço de Verificação de Óbito envia um questionário de autópsia verbal aos familiares da pessoa que morreu. Esse questionário tem perguntas como que remédios ela tomava, se ela já tinha problemas de saúde anteriormente e por aí vai. A partir disso, o SVO determina a causa. Como o questionário em si não traz informações muito precisas, e ele não possibilita efetivamente que, na maioria dos casos, você tenha certeza que a pessoa morreu daquilo, no geral, a causa de morte indicada pelo SVO quando não tem autópsia é causa indeterminada. Ou seja, uma pessoa está contaminada pelo novo coronavírus, ela vai ao hospital, mas ela não está com sintomas muito graves. Ela não é considerada um caso grave e não faz o teste. Essa pessoa volta para casa, só que ela tem complicações. Ela acaba morrendo em casa. Não tem atestado de óbito assinado por hospital médico particular, então o corpo vai para o SVO. A família responde o questionário, pode até dizer que achava que ela estava com o novo coronavírus, tinha todos os sintomas, mas como não é feita autópsia e não tem teste, e como não é feita autópsia, o corpo não é testado, você pode testar na pessoa depois que ela morre, né? A pessoa fica registrada como causa indeterminada e nunca será oficial que ela morreu pelo novo coronavírus. Isso pode acontecer e temos indicadores de que isso acontece. Vou tratar no final sobre esses indicadores. Terceiro motivo, a não notificação por parte de hospitais privados. É obrigação dos hospitais públicos e particulares notificarem cada caso confirmado do novo coronavírus, ou cada caso suspeito, ou cada óbito em decorrência do novo coronavírus. Só que são muitos os hospitais. É difícil de você fiscalizar. Começaram a surgir suspeitas de que você tinha hospitais não divulgando da forma correta para o Ministério da Saúde os casos detectados, quando a gente teve a nossa primeira vítima no estado de São Paulo, primeira vítima da América Latina, inclusive. Ela estava no Hospital Santa Maggiore da Rede Prevent Senior. A Rede Prevent Senior é um plano de saúde focado nas pessoas mais idosas. Santa Maggiore é uma rede de hospitais desse plano de saúde, que atende só as pessoas do plano. Tem várias unidades, uma delas fica no bairro do Paraíso, em São Paulo, e essa unidade foi reservada apenas para atender casos do novo coronavírus. Quando a primeira morte foi confirmada, o Ministério da Saúde falou, peraí, esse homem que morreu e que foi notificado de que a causa é o novo coronavírus, o hospital Santa Maggiore não tinha notificado no tempo adequado, que era 24 horas, que ele estava contaminado, ou seja, a informação da morte saiu antes que a informação que ele estava contaminado tenha saído. E esse caso acabou ficando evidente porque foi o primeiro óbito do país. O Ministério da Saúde estranhou, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, da cidade de São Paulo, ela fez uma auditoria no Santa Maggiore, disse em um relatório que o hospital não vem notificando adequadamente. Tem coisa aí, gente, vamos com calma, não vamos culpar o Preventicênio nem o Santa Maggiore direto, porque tem questão política, tem críticas bem grandes à forma como a Prefeitura de São Paulo fez essa fiscalização, então cuidado. Mas essa brecha existe, tá? A brecha de que um hospital privado não notifique um caso propositalmente. Outra coisa que pode levar a pessoa a não ter a causa de morte levada como coronavírus, sendo que foi, é a possibilidade de que as amostras do teste dela sejam inadequadas. Gente, eu comentei sobre a fila de pessoas que tem para ser testadas, e que às vezes levam semanas para terem o resultado do teste depois que morrem. Só morre uma ou duas semanas depois, sai que foi por causa do novo coronavírus. E torna também um atraso nos dados divulgados. São Paulo fez testes em 201 pessoas que tinham morrido, e ficou de divulgar esses testes na última sexta-feira, dia 3 de abril. Divulgou. Desses 201, 119 tiveram resultado negativo. Acontece que, em meio a esses 201, 37 exames foram considerados inadequados pelos laboratórios. Não foi possível fazer a análise porque as amostras estavam prejudicadas, ou por falta de material, não coletou na quantidade suficiente, ou porque a coleta do material foi feita de forma incorreta, ou porque ele foi danificado durante o transporte até o laboratório. Ou seja, 37 casos em que a gente nunca vai saber se a causa de óbito foi o novo coronavírus. E possivelmente foi. Bom, gente, citei. Quatro motivos que podem levar a gente a ter mortes não reveladas e não nas estatísticas. Mortes que aguardam o resultado dos testes. Elas vão entrar nas estatísticas, mas vai demorar. Não realização de autópsia. Pode ser que nunca entre. Não notificação por parte dos hospitais privados. Pode acontecer. E amostras inadequadas para testes. Agora, quais evidências a gente tem de que existe efetivamente essa subnotificação de mortes pela Covid-19 no Brasil? Primeira evidência. Dispararam as internações por problemas respiratórios. Disparou muito. Por exemplo, na 12ª semana epidemiológica, que foi do dia 15 ao 21 de março, A gente teve 8.093 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. Contra 1.061 internações em 2019. 6.000 a mais. 780 tiveram resultados positivos para o novo coronavírus. Foram 6.000 a mais. 780 deram positivo. Boa parte não foi testada. A gente não sabe exatamente qual foi o número de testes, mas é o indicador. O indicador é divulgado pela própria Fiocruz, que faz esse monitoramento ao lado do Ministério da Saúde. Aqui a gente está falando sobre pessoas que foram hospitalizadas, não que necessariamente tenham falecido. Boa parte delas não morreu, com certeza. A grande maioria. Ou seja, a gente está falando de possíveis casos reais de Covid-19, que não estão nas estatísticas como casos confirmados. Porque não foram confirmados por falta de teste. Se alguém morre nesse meio todo, é possível que você não tenha a morte realmente cadastrada como novo coronavírus. Isso se repete. Está na 13ª semana epidemiológica, que foi do dia 23 para o dia 29 de março. A gente teve 7.216 hospitalizações, contra 1.123 do ano de 2019, no mesmo período. Então, é uma situação bastante complicada. A divulgação oficial é de que todos os pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave tenham material coletado e enviado para o laboratório. Se isso realmente está sendo feito da forma correta em todos os estados do país, inclusive pela rede de hospitais privados, significa que está havendo atraso pela demora de análise. Pode ser que a gente não tenha nenhuma morte que nunca seja registrada pela Covid-19. Mais um delay para entrar nas estatísticas, tá? Outra evidência. O relato dos parentes e funerárias. O jornal Estado de São Paulo publicou uma reportagem nessa semana de que as funerárias particulares da cidade de São Paulo já registraram um aumento na quantidade de óbitos da ordem de 10% a 20% nas últimas semanas. Casos de pneumonia grave têm aparecido com muita mais frequência. É uma coisa mais focada em funerárias privadas. Caíram, nesse período, mortes por procedimentos cirúrgicos, porque estão sendo realizadas só cirurgias de urgência, cirurgias que podem ser adiadas não estão sendo feitas, então você evita complicações, isso leva a uma redução de óbitos. Está diminuindo mortes por acidentes, menos locomoção, menos acidente de carro, se mantém aí os acidentes domésticos. Isso aqui é relato do pessoal das funerárias para o jornal Estado de São Paulo. A gente ainda não tem estatística concisa sobre queda de mortes em procedimentos cirúrgicos e queda de mortes em acidentes, tá bom, gente? Isso é o relato. A questão é a seguinte, uma alta que não é tão grande, de 10% a 20%, apesar de ser estranha, quando você tem motivos para queda do outro lado. O que acaba não justificando exatamente o número de mortes oficiais que a gente tem de registro, tá? Que no Brasil gira um pouco mais de 400. Além disso, no setor público isso também se reflete. A cidade de São Paulo contratou vários coveiros extras nos cemitérios públicos, parte deles para substituir os que são de grupo de risco e estão afastados, parte deles a mais, a abertura de covas em intensidade bem maior do que a gente costuma observar, parte delas covas abertas porque você está se preparando para o resto do ano, mas em um número bem maior de enterros sendo realizados, por exemplo, no cemitério da Vila Formosa, que é um dos maiores, e por aí vai. Esses relatos de funerário e parentes, gente, que tem vários de parentes em várias reportagens que estão dizendo ou perdi meu familiar, ou que tudo indica é isso, mas o caso não vai ser registrado e que está um pouco atrelado com a questão da falta de autópsias, você pode ter as duas possibilidades, tá? Ou casos de pessoas que morreram e nunca foram testadas, e a gente nunca vai saber, ou casos de pessoas que morreram e estão aguardando o resultado dos testes e vão entrar nas estatísticas oficiais mais pra frente. A terceira evidência são os dados do registro civil. O site registro civil, ele tinha 368 mortes assinaladas como suspeitas ou confirmadas pela Covid-19, segundo os dados da transparência. Esse número é o de registro de mortes até o dia 1º de abril, isso é na quarta-feira. Número repassado pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, que reúne os cartórios do Brasil. Se você comparar as mortes até o dia 1º de abril do dado oficial do Ministério da Saúde, eram 127. Notem. 368, segundo o site registro civil. Tem coisa não batendo. Em Minas Gerais é até o oposto. Em Minas Gerais você tinha apenas um caso no registro civil confirmado, e você tinha quatro casos na estatística nacional oficial do Ministério da Saúde. No Rio e em São Paulo é o inverso. Você tem mais mortes relatadas pela Covid-19 no registro civil do que nos dados do Ministério da Saúde. Aí tem erro, com certeza, tá? E porque o dado tinha que ter uma conversação. Além disso, o principal motivo é porque no registro civil o teste não é feito, não há confirmação, e eles entendem que é que é Covid-19, e o Ministério não entende, tá? De qualquer forma, gente, porque o médico que assina o atestado, mesmo quando não é caso de morte em casa, né, que você tem que levar pro SVO, ó, o médico que assina o atestado, ele só, mesmo que ele coloque que foi o novo coronavírus, porque tá evidente que foi, se não fez o teste, o Ministério não leva em consideração. Então, isso pode ser, porque tem muita gente esperando o teste sair, e esse teste já vai confirmar, ou vai ser contraditório com o registro civil, ou são mortos também que nunca serão testadas. Gente, sim, existem motivos claros pra gente ter mortos subnotificadas. subnotificadas. Mortos subnotificadas é uma consequência de casos subnotificados, que são muitos, isso é admitido pelo próprio Ministério da Saúde, tá? As mortes também são, em grande medida. Ao que tudo indica, esse número de mortes não notificadas não é tão estrondoso, porque justamente os testes estão sendo destinados às pessoas em estado grave, que são as que vão acabar morrendo na maioria dos casos. Essa subnotificação não é proposital, não existe indícios de que exista isso propositalmente pra mascarar dados, porque não é nem inteligente fazer isso. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na França, nem na Itália, nem na Espanha. Pode ter acontecido na China, existem muitos relatos, mas a gente tem que ir com cuidado, tá? Enquanto não tem prova, não é verdade. Pode acontecer em outros países do mundo, que não costumam ter bons critérios de transparência. De qualquer forma, não é intencional, é um fator oriundo da falta de testes, que é oriunda da surpresa da chegada de uma pandemia global dessa magnitude, tá? A escala disso, ela é incerta, mas não deve ser tão grande assim o número de subnotificações em caso de óbito. Não deve ser. Caso de casos confirmados é com certeza bem maior. Com certeza a gente tem mais do que o dobro de casos de coronavírus no Brasil do que a estatística oficial diz, tá? Isso aí não é segredo pra ninguém, até porque você tem muito caso sintomático em que a pessoa não tem nem por que procurar fazer o teste. Bom, é isso. Essa é a questão da subnotificação. Ela é preocupante. Ela é preocupante porque ela pode distorcer os procedimentos que vão ser adotados no combate à pandemia, porque ela cria aí o fato de você não ter dados claros até do ponto de vista histórico, como a gente vai ver, essa epidemia não é muito bom, mas não é algo completamente generalizado. As reportagens que eu citei no começo elas são importantes, são boas. As reportagens que citam motivos e eventuais mortes não notificadas, mas ela não é regra, tá? A gente tem que ter esse cuidado. Eu espero que tenha ficado bem claro, eu achei importante trazer esses esclarecimentos pra vocês, tá? Vou deixar algumas coisas aqui na bibliografia pra deixar bem claro. Não se trata aqui de nenhuma teoria. isso aí é algo claro que existe a subnotificação. Um abraço e até a próxima.